Fala aí moçada, beleza? Fala aí comigo, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 7 de fevereiro de 2017, uma terça-feira e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News. Bom galera, a gente já começa o Ralé News com uma notícia muito top. Nada mais do que uma declaração do Phil Spencer, um dos caras da Microsoft lá, que disse que esse ano vão ter muito mais exclusivos top de linha, os First Party, do que em 2016. E a matéria já coloca de cara muita diversidade chegando. O ano tá apenas começando e a temporada de grandes lançamentos está para chegar. Mas o chefe global do Xbox, Phil Spencer, garante que em 2017 vai contar com mais exclusivos First Party pro console da Microsoft em relação ao ano anterior. Em um tweet o Phil Spencer disse Sentir-se bem em relação ao que vem por aí pro Xbox One, com mais jogos top de linha do que o ano passado e muita diversidade, além de uma nova franquia. Que ele está referindo aí de cara ao Sea of Thieves. E não algo ainda não revelado, como muita gente pensa. Mesmo assim é muito possível que a Microsoft tenha surpresas pra mostrar durante a E3 de 2017. E por falar em E3 de 2017, os céticos falando aí, né, que os caras que não acreditam muito, falando que a Microsoft não vai mostrar nada de interessante na E3 de 2017. Adivinha onde é que estava essa matéria? Na Eurogamer, né? Só um comentário à parte, né, galera? Mas só o fato do cara estar colocando aí que a gente vai ter um número de exclusivos muito maior esse ano do que o ano passado, já é um ânimo muito maior pra você ir adquirir o seu Xbox One S ou juntar a sua grana aí pra adquirir o Xbox Scorpio no final do ano. E esse mesmo Phil Spencer comentou, galera, o uso do teclado e do mouse em Overwatch nos consoles. O diretor de Overwatch, Jeff Kaplan, declarou recentemente sua frustração sobre o uso do teclado e mouse nas versões de Xbox One e Playstation 4 do jogo. Dizendo que o time do jogo desaprova o uso do mouse e teclado nos consoles. Pra galera que vive me perguntando aí, né, Léo, vai lançar a compatibilidade de mouse e teclado pro Xbox One? Galera, tá em desenvolvimento sim, não deve demorar muito pra chegar. Só que existem produtos no mercado que proporcionam isso pra vocês, através de adaptadores, e vocês vão lá e só configuram, né? E o Phil Spencer declarou, galera, que claramente em alguns casos o teclado e mouse são uma vantagem. Eu sou fã de dar as ferramentas aos estúdios para que eles possam fazer o que acham melhor pros seus jogos, diz a mensagem. Embora o Playstation 4 e o Xbox One não tenham suporte oficial pro teclado e mouse, os jogadores encontram meios pra usar os recursos por meio de conversores. Ou seja, o Phil Spencer falou que ele entrega, galera, o recurso pros produtores dos jogos fazerem a parada. Mas, na verdade, vocês sabem que o que tá sendo feito aí, nada mais do que uma gambiarra pra tentar agilizar teclado e mouse para os jogos. E não acho justo com outro time que está jogando de controle, mas vai da cabeça de cada um aí, né? Vai que você aí do outro lado comprou um adaptador de teclado e mouse e tá afim de jogar o seu console aí dessa forma. É mais fácil jogar no PC, né? Mas, vamos lá. A única notícia não oficial que eu tenho é que a Microsoft pretende aí lançar um suporte pra teclado e mouse. Como eu falei pra vocês, eles estão trabalhando em cima. E que provavelmente isso tá próximo de acontecer porque o Halo Wars 2 vai ser lançado no dia 21 de fevereiro. E eu ouvi algo aí falando que o jogo teria suporte pra teclado e mouse no console. Mas são só rumores, claro. Chegando novidades, eu vou trazer pra vocês. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse Halé News de hoje. Cada vez tô tentando ser um pouco mais objetivo nas notícias pra vocês. E, galera, antes de finalizar, queria pedir o seu like favorito, que já é de lei vocês deixarem aí pra ajudar o canal. Faltam menos de 100 inscritos pra gente chegar em 37 mil ralezeiros. E, galera, me sigam nas redes sociais. Por que que eu sempre peço isso? Porque é muito importante pra mim que vocês me sigam. Porque toda notícia eu solto por lá e vocês ficam sabendo em primeira mão e já correm pro YouTube. Fora o YouTube, que já comunica pra vocês aí, pra você que tá assistindo o vídeo no celular, clica no sininho pra receber notificação e pra quem tá no PC, ativa a notificação também pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E lembrando que as minhas redes sociais são Instagram, tô fazendo live por lá, Instagram, Blog Halé, Twitter, Facebook, Snapchat e a minha live, todos eles, Blog Halé. Então pega seu celular aí, entra nas redes sociais e já vai me achando no Instagram, Blog Halé, Twitter, Facebook, Snapchat, live, em todos os lugares. Vão me adicionando pra vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Não é inscrito? Clica aqui em cima no meu rosto e me adiciona. E assim vocês não vão perder nenhum conteúdo diário, principalmente do Halé News. E as lives que rolam aqui pelo menos umas três vezes por semana no canal, né? Não mais Deus abençoe a cada um de vocês, tamo junto e misturado e fui! Valeu moçada!